Gengibre afina o sangue? Sim, comer gengibre de forma regular ajuda a afinar o sangue, sendo útil em caso de pressão alta, por exemplo, mas deve ser evitado por pessoas que tomam remédios como a varfarina, porque ele aumenta o risco de hemorragias. Baixe sua pressão com o gengibre, pois ele afina o sangue mesmo, e ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Aqui é a TV Caviar, dicas animadas de saúde, que vai te ensinar como cuidar bem de seu bem mais precioso, sua saúde. Para isso, se inscreva no canal, já ativando o sininho, deixe seu like e compartilhe, 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 compartilhe em suas redes sociais. Agora, vamos voltar ao nosso gengibre. Como eu já havia dito, a pressão alta pode ser reduzida com o uso de gengibre, que tem a propriedade de afinar o sangue. E por ser anti-inflamatório, ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando assim a circulação do sangue. Por isso, o gengibre melhora a circulação e também ajuda a prevenir a trombose, AVC e até mesmo problemas cardíacos, como infarto. Para conseguir esses benefícios, deve-se consumir cerca de 2 gramas de gengibre ralado ou na forma de chá, sendo preferível o fresco ralado, pois tem mais propriedades do que o de cápsulas. O gengibre é uma planta medicinal que possui sabor picante e pode ser usado para temperar os alimentos, diminuindo a necessidade de sal. Esta raiz também pode ser utilizada no tratamento de problemas circulatórios, resfriados ou inflamações, como dor de garganta, por exemplo. Os benefícios do gengibre. O gengibre é uma raiz que traz os seguintes benefícios para o organismo. Facilita a respiração e alivia os sintomas de tosse e falta de ar. Combate azia e gases intestinais. Alivia a dor causada pela artrite. Previne náuseas e vômitos. Reduz a inflamação. E ele pode ser usado na forma de chá, adicionado na água também para beber, ao longo do dia, ou na forma de raspas, na salada, na carne. E as propriedades dele incluem sua ação anticoagulante, que ele afina o sangue, vasodilatadora, digestiva, anti-inflamatória, analgésica, antipirética e antispasmodia. Contra-indicações. O gengibre está contra-indicado para pessoas que usam medicamentos para baixar a pressão ou para afinar o sangue, como aspirina, pois pode aumentar o efeito do remédio e causar mal-estar, sangramentos e desmaios. Além disso, em caso de pedra na vesícula, essa raiz só pode ser consumida segundo orientação médica. Então, quem tem pedra na vesícula não pode usar o gengibre muito ou com muita frequência. Espero que gostem, que votem sempre aqui no canal, pois sempre teremos um conteúdo bom e que vai te ajudar a se cuidar melhor. Até o próximo vídeo.